E aí gente, então chegamos ao oitavo episódio da terceira temporada do The Boys, acabando com a festa. Vou contar pra vocês o que aconteceu. Será que o The Boys desanimou aí, deu uma caída nesse último episódio? O que aconteceu? Será que o Billy Bruto, agora sim, dessa vez, se vingou do Capitão Patra? Porque, bom, é isso né, o Soldier Boy tava aí, então é só meter pau nele. Vou contar pra vocês o que aconteceu. E a Luz Estrela mostrou toda a sua potência, vamos falar sobre tudo isso aqui no canal, inclusive, assim, eu vou falar pra vocês. O filho do Capitão Patra, será, será que vai ser um novo Capitão Patra? Ah, eu vou contar pra vocês. Black Noir, tá aí? Cadê ele? Vamos conversar sobre isso aí, tudo aqui no canal. Fica aqui comigo, vamos conversar sobre tudo isso aí, é nóis e agora. Olá gente, aqui é o Joanes, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, antes de começar, eu vou pedir pra quem não é inscrito, gente, se inscreve no canal pra dar aquela força. Você sabe que esse canal aqui eu faço pra você, esse canal aqui é pra você. Então a sua inscrição é muito importante pra gente continuar aqui no canal, fazendo esse conteúdo aí, ó. Esse conteúdo pra você. Mas bora lá, bora no vídeo. Gente, é a polêmica aí, né gente? Muita gente gostou desse último episódio, muita gente não gostou. A primeira coisa que eu vou dizer pra vocês aqui, antes de começar, gente, eu sou muito fã da série. Então eu torço muito pra que The Boys dê certo. Aliás, eu acho que The Boys é uma das melhores séries que tem aí. Difícil ter uma outra série melhor que The Boys. Eu não conheço. Eu estou sentindo uma treta. Mas, será que não tem como dar uma melhoradinha? E o que que aconteceu? O Soldier Boy se pegou lá com o Capitão Patra, na porrada, pra se pegar, gente. Se pegaram lá na Torre da Vot. Mas foi o seguinte, foi o seguinte. Foi fraquinho. Foi fraquinho, foi fraquinho. Eu vou conversar com vocês tudo isso. Tudo isso aqui. Vamos começar falando aí então do que que foi esse episódio. Esse episódio, gente, eles fizeram meio nas pressas, né? Porque tinha muitas pontas. E eles tinham que dar um jeito de amarrar isso tudo de uma vez. Porque vocês sabem, né? The Boys é The Boys. E, assim, gente, é importante dizer pra vocês que eu vou começar com o arco aqui do Black Noir. Que, assim, lembrando, a série não tem nada a ver com os quadrinhos. Isso eu vou deixar bem claro pra vocês. E eu também, no futuro, eu vou fazer aí um vídeo pra vocês. Se vocês quiserem, botem aqui. Eu vou dar uma analisada, gente, assim, do que que é a diferença dessa série pros quadrinhos. Isso aí a gente tem que falar. Uma hora ou outra a gente vai falar aqui no canal sobre isso aí. Mas, assim, o Black Noir foi lá no Capitão Pátria. O Capitão Pátria, gente, precisando de amigos. Precisando de amigos. Porque ele sabia, ele sabia do poder do Soldier Boy. Então, assim, ele precisando de amigo, o Black Noir chega lá na torre. E eles têm uma conversinha lá, aquela conversinha de babá, assim. Ah, meu Deus, porque tu sabia que eu era isso, que eu era aquilo. E do nada o Capitão Pátria dá um soco no Black Noir. E arranca as tripas do cara. Arranca as tripas, puxa as tripas pra fora, ele cai lá. Já vou falar aqui pra vocês. É isso e não tem outra. The Boys é aquela série. Ninguém morre. Fala, não me diga. Aí o Black Noir caiu no chão lá. Não morreu. Ele volta, gente. Ele volta. O problema é o seguinte. O problema não é eles fazerem de conta que ele morreu. Porque eles fizeram de conta, né? Ele morreu, a gente sabe que ele não morreu. A gente sabe, senão não morreu não, gente. Não morreu. O que que acontece? A gente queria ver o embate dele com o Soldier Boy. E isso não aconteceu, gente. A gente ficou esperando a terceira temporada inteira pra ver isso, gente. Mas a gente ficava, ah, a hora que a gente chegar lá pra pegar o Black Noir lá, o cara vai dar uma surra lá, vai dar uma luta legal. Não, isso não acontece. E isso foi, ó, mais broxante do que aquele negócio da luz estrela. Quem não viu aquele negócio da luz estrela lá? Que ela tá lá na torre. Que daqui a pouco o Hewie, ele vai lá e começa a acender todas aquelas luzes lá pra dar aquele poder absurdo pra ela lá. Tu diz assim, meu Deus, é agora. É agora que vai virar uma rainha lá, que vai explodir os poderes, não sei o quê. E ela dá um choquezinho assim, ó. Pum! Uma fotografia assim, ó. Piu! E o Soldier Boy voa lá dois, três metros só e ela cai no chão. Falhou. E eu pensei assim. Porcaria. Ih! Falhou? Falhou, gente. Falhou, falhou. A luz estrela falhou naquele negócio. Pelo amor de Deus, gente. Mas quem não falhou, e não falhou mesmo, foi a Maeve. A Maeve, gente, sentou o pau no Capitão Pátria. Mas sentou-lhe o pau nele. Inclusive pegou um cano. Uma espécie de cano de ferro. E grudou na orelha dele e machucou ele, seu sangue, gente. Seu sangue. Mas peraí, The Boy. Peraí. Peraí. Até então, nada poderia machucar o Capitão Pátria. Agora, do nada, está saindo sangue. Está saindo sangue pela orelha. Pois é. Gente, eu vou passar uma teoria que eu tenho aí. Uma teoria aí, ó. Antes dele brigar com ela, o Soldier Boy, ele, tipo, deu um... Tentou dar aquele raio nele. Eu acho que aquele raio deve ter enfraquecido ali os Supers ali. É o que dá para entender. De repente, aquilo drenou um pouco da força do Capitão Pátria, né? E ele ficou mais vulnerável ali por um breve momento. Só pode ser isso. Porque para sangrar daquele jeito ali, levou um pau, hein, gente. Coisa mais bem feita. Levou um pau. Estava indo. Claro que a nossa querida Maeve, né? Não teve chance. Inclusive, quase que perdeu um olho ali. Mas é ela, gente. É ela que é a super heroína. É ela que vai pegar o Soldier Boy e pular com ele fora lá da torre. Porque se aquela torre desaba, mata todo mundo. Ou mata os principais amigos dela ali, né? Com certeza, né? Porque a luz estrela já era. Uma das que já era ali o Víde Bruto também. Outra coisa que eu achei furado. E aí, pá, mas enfim... E aí surgiu lá o guri. Surgiu o moleque lá de novo. Surgiu o moleque lá do... O filho do Capitão Pátria lá, o Ryan. Surgiu o Ryan. Aí o Ryan lá... Ah, aqui tá aqui, olha aqui. E o Bruto vai lá e... Ah, porque eu tenho aquela promessa que não sei o quê. Que eu fiz pra minha mulher. Porcaria. Começa a atacar lá o Soldier Boy. Ah, ô gente. Pelo amor de Deus. Ele foi lá pra matar o Capitão Patrick. Ele foi lá. O pior que o Soldier Boy nem falou que ele ia matar o Pia, velho. Nem... Ele tava atacando lá o pai dele. Lá ele não falou que ele ia matar o Pia. Na vez de tirar o Pia dali, o Pia vaza daqui, meu. Vaza, vaza... Não. Não. Ele vai atacar direto o Soldier Boy. É tipo uma coisa meio louca, assim. Ele vai atacando lá. E aí os dois... O que parece aquilo, gente? Ah, pra mim, uma cena que não combinou com o The Boys. Tá o Billy Bruto, né? E o Capitão Patrick atacando junto. Se fazendo de amiguinho do outro. Ah, aquilo ali... Aquilo ali, quando eu vi aquilo ali... Ah, mas... Não vai dar, velho. Isso aí não vai colar. Ah, isso eu não gostei. Porra, pelo amor de... Eu não consigo. Eu não gostei. Dessa parte aí, eles podiam ter tomado um novo jeito, né? Ah, e acabou isso nisso. Botaram o homem lá no gelo de novo, né? Isso, exatamente. O Soldier Boy voltou pra caixa de gelo. Pra dormir, dar uma... Vermidinha lá. E o Capitão Pátria lá, do mesmo jeito que acabou a segunda temporada lá, que a gente teve lá, exatamente, o filho dele, o Ryan. Do mesmo jeito, acabaram indo embora, parando de brigar. Parece que assim, ó. O The Boys, ele tava indo bem. Só que se você analisar, ele parece que ele fez uma volta. E olha lá, só. Fez uma voltinha e voltou lá no início. Parece que se a gente tirar essa temporada, gente, da segunda temporada, que eu vou dizer pra vocês. A terceira temporada não bate a segunda temporada. A segunda temporada é a melhor. Se parou, a segunda temporada é a melhor, por enquanto, pra mim. Ela não consegue bater. Ela tem um negócio do trem bálido profundo, que pra mim são dois decadentes. Dois, meio que é, traffic, que tão lá, né? Não servem pra nada. Inúteis. São os inúteis. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Sete, inúteis, pelo jeito que agora vai ter uma nova formação, eu acredito, né? E a gente sabe que vai ter um negócio de política lá, com a história cabeça lá da Victoria. Vai também agora ser vice-presidente, vai dar um jeito de estourar a cabeça. O Billy Bruto tem pouco tempo de vida, há um ano e meio. E vão dar um jeito pra ele, ó. Esse aí vai até o final da série. Esse aí vai acabar se lascando junto com o Pátria. É o jeito, é o jeito dele. Eu já vejo o sorriso de deboche na cara dele, o dia que ele vencer o Capitão Pátria, levando ele junto. Só vai poder ter isso aí. Só vai poder ter isso. A Luz Estrela, agora sim, né? Ela entra de vez na equipe de boys, né? Jogou fora lá o uniformezinho dela, ela entra de vez e vamos ver aí o que vai acontecer. O que eu achei interessante é que eles aceitaram de novo o Bruto, né? Eles aceitam ele, não estão nem aí, né? Ele pode errar, ele pode fazer de tudo, mas ele volta pra equipe, né? Talvez ele não volte mais como aquele mandante, aquele cão de guarda, mas ele está de volta de novo na equipe. Como eu falei pra vocês, tudo volta ao normal. Soldier Boy eles guardaram lá no gelo. Ele vai voltar. Talvez ele não volte na próxima temporada. Porque, olha, a série de boys, gente, é um sucesso. É um sucesso. A gente tem que dizer assim, ó. É uma série muito boa, é um sucesso. Eles vão empurrar essa série pra gente por mais alguns anos. Eu não acredito que vai ter. Aí, quarta temporada, quinta temporada, talvez sexta, sétima. Vai muita temporada aí. Tem muito o que se falar aí. E a gente sabe aí que tem alguns que vão voltar, tem outros que vão morrer. É aquele negócio que eu sempre digo. Ninguém morre para sempre no cinema. Não acontece isso. E em The Boys, principalmente, né? Em The Boys os caras só faltam lá ter um super com o poder de ressuscitar o outro. Daqui a pouco deve ter, tá? Então, assim, o Capitão Pátria... Vamos fechar aqui falando do Capitão Pátria. O Capitão Pátria, gente, ele tá cada vez mais louco. Ele tá louco, gente. E agora, o seguinte, ele tá tendo o apoio da galera. Ele já tava tendo, né? Mas agora, nesse finalzinho, se deixou muito bem claro qual que foi o apoio dele. Quando um ataca lá o filho dele, lá o Ryan, o cara joga uma coisa lá, ele pega e dá aquele raio lá e mata o cara. E o que que acontece, meu? O povo acha aquilo legal, o povo tá apoiando ele. Então, assim, ele tá sentindo que ele pode ter ainda o poder de matar e sair de boa. É o que tá acontecendo. O povo tá dando esse poder pra ele lá. Uma parcela tá dando esse poder pra ele. E ele só vai aprontar. Ele vai virar aquele carrasco. Ele já é aquele carrasco louco. Vocês podem ver, gente. Nessa temporada, ele tava conversando com ele mesmo. Teve episódio que ele tava conversando com ele mesmo. de tão doido que ele tá. E o filho dele também, com aquele sorrisinho, ó, ó, ó. Será que vai virar um segundo Capitão Pátria, gente? Olha. Não sei. Ficou suspeito, né? Ficou suspeito da ideia, ó. Ó, meu pai me protege. O pessoal tá achando legal. Batendo palma. Então, assim, não sabemos o que esperar disso. Mas, mas, porém, contudo, né? Contudo, The Boys vai voltar na temporada. A gente vai saber isso aí. Se ele vai virar um segundo Capitão Pátria, a gente vai saber disso. Talvez vire. Talvez. Vamos aguardar. Pra ver o que que acontece. Capitão Pátria, a gente sabe, é doido. Esse aí, o Billy Bruto, vão se enfrentar uma hora ou outra. E pra mim, ó, os dois já eram. Já eram. Mas, o legado vai ficar. Inclusive, vou dizer pra vocês. Vai ficar um legado até pra uma próxima série. Isso aí. Né? Talvez um spin-off. Mas no futuro. Olha só, The Boys. The Boys. Né? Nós queremos The Boys. The Boys. Nós queremos vender The Boys. Você sabe como é que é, né, gente? Hoje em dia, tudo é meio que isso aí, né? Essas séries aí. Né? Então, não tem como não ter, né? Mas assim, gente. Essa. Eu gostei muito da temporada. Gostei. Como eu falei pra vocês. Não, é... Não chega pra minha próxima segunda temporada. Que, por enquanto, continua a minha favorita. Mas, não tem como ser fã, né? E não gostar do que eles estão fazendo. Esse super-nóis, ele tá muito bem feito. Tá muito bem feito. Mas, gente. Então tá. Pra quem não é inscrito no canal. Eu vou pedir pra vocês. Se inscreve aí no canal, gente. Se inscreve aí no canal pra dar aquela força. Vocês sabem. Esse canal aqui é feito pra você. E eu trago essas novidades pra você. Gente, um forte abraço, gente. Pra quem ficou até aqui. E até breve. E até breve. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri